Fala galera do canal PartiuBR, aqui estou eu e Rose, meu amor, estamos aqui na cidade de Floriano, olha só o monumento bacana, aqui no Piauí, e lá atrás, olha só, o Rio Parnaíba, dá um oi aí para a galera, Rose. Oi galera, tudo bem? É, acabamos de acordar cedo, estamos saindo aqui. O cara meio amassadinho, é, tomamos aquele cafezinho, né Rose, para poder dar aquela, isso. E vamos pegar a BR de novo. É verdade, mas eu queria mostrar para vocês um pouco de Floriano, outra cidade que eu tinha vontade de conhecer, e estamos em época de pandemia, hoje seria o domingo de carnaval, mas está tudo parado. Vamos dar um passeio aqui, Rose, para mostrar para a galera. É óbvio, é lógico que eu fiz um vídeo com o drone aí do canal PartiuBR, e vocês em breve vão ter imagens maravilhosas. Se o vídeo sair primeiro, vocês vão ver, se não sair, vou deixar no link da descrição desse vídeo aqui, mas de qualquer forma vai ficar no link, nos cards, é só você prestar atenção, lá atrás quem está é os Ivos. Ele está preso ali, é... Como parceiro de viagem, na verdade a gente está indo fazer uma missão de levar ele para Aracaju, né? Para o pai dele em Aracaju, digamos que nós somos os avós, e aí ele está um pouco agitadinho. Nem tanto, até que ele está se comportando muito bem, está batendo agora um pouquinho, porque a gente está distante. Está distante. Calma aí, Ziba, só um pouquinho, para a gente finalizar aqui, que eu vou levar vocês aqui até a beira do Rio Parnaíba. É, porque isso aqui se não fosse a pandemia disso aqui, estava muito lotado. Exatamente. Divertido, muito movimentado, porque é muito bonito. É um local muito bonito, né, Rose? A natureza misturada aqui com o progresso da cidade, com as pessoas, realmente é um lugar que merece ser conhecido, visitado novamente. Está aqui, ó, muito bonito lá atrás, aqui do outro lado. E eu acho que hoje, a gente também não vai conhecer a quentura aqui, que é falada aqui, né? É muito falada, porque está um clima muito bacana, agradável, não vai ser dessa vez que eu vou conhecer. Mas eu queria mesmo que tivesse essa calosão, porque eu gosto mesmo é de sol. Nós somos do Maranhão, né? É. Acostumados a altas temperaturas. Verdade. Nós vamos finalizar aqui o nosso vídeo. Obrigado você que sempre segue o canal. Se aparecer aí no futuro um patrocinador para nos trazer aqui, para mostrar os bairros, os restaurantes, os clubes de festas, né, os parques. O que tiver aqui, a gente vira a cidade do lado da vez. Quem sabe, lá na frente. Vamos torcer para isso acontecer. Deixa um tchau aí para a galera, Rose. Pede para se inscrever. Ah, se inscreva no nosso canal. Beijo. E segue o nosso Instagram, arroba, parte do BRMA. Valeu, é nós estamos juntos, galera. Tchau.